Olá, eu sou Larissa Marques e estou aqui para falar do que a Natália representa para nós, suas alunas, e sobre o que o curso Sucesso em HOF fez na minha carreira. É difícil falar disso em tão pouco tempo porque realmente foi um curso divisor de águas. Foi isso que ele foi para mim. Quem trabalha com HOF hoje sabe da importância que tem nós dominarmos não só a parte técnica de aplicabilidade dos produtos, mas principalmente as outras questões que fazem parte, que norteiam o nosso atendimento a um cliente de HOF. E se hoje você for procurar um curso de harmonização no mercado, é isso que você vai encontrar. A parte técnica, a parte de aplicação de produtos, mas encontrar um curso que te mostre como você receber bem um paciente, protocolos específicos para cada tipo de pele, mapeamento facial, preparo da tua equipe, precificação, apresentação pessoal, isso aí dificilmente você vai encontrar. Então assim, quando eu vi esse curso com a Natália à frente dele, não pensei nem meia vez. Me inscrevi imediatamente porque eu sabia que a Natália nunca entrega nada menos que perfeito. E assim foi o curso. Fora sem falar do bônus que é ser um curso online e você poder acessar a hora que você quiser com uma riqueza de detalhes absurda que dificilmente a gente tem num curso presencial de poucos dias. Então isso é um plus do curso, né? Então assim, isso foi tão real na minha vida, o quanto ele melhorou na minha atuação, que eu tive a honra de ser convidada no passado para falar justamente sobre o diferencial no atendimento a um paciente de HOF. Num evento muito grande de odontologia aqui na minha cidade. Para ver o quanto isso mudou na minha carreira. Então assim, imediatamente eu entrei em contato com a Natália e agradeci demais, porque isso foi fruto do curso Sucesso em HOF. Então assim, eu costumo dizer que eu ganhei sim em quantidade, no número de pacientes, que aumentou muito, mas eu ganhei ainda mais em qualidade. Hoje a percepção de valor que meus pacientes têm dos meus tratamentos, da minha consulta, é completamente outro. Então eu considero assim, um curso pré-requisito para todo mundo que atue na área de harmonização. E falar da Natália, gente, é difícil, porque eu tive o privilégio de conhecê-la primeiro como pessoa, e ali de cara eu já me apaixonei por aquele ser humano incrível. E logo depois eu tive a honra de virar aluna dela, e eu vou falar para vocês que eu nunca tive uma professora tão dedicada, tão prestativa, tão entregue quanto a Natália. Quantos professores hoje a gente pode falar que a gente tem um número pessoal para tirar uma dúvida? Quantos professores se dão o trabalho de montar um grupo com seus alunos para ver, checar a evolução de cada um, para ajudar, para ver o que cada um precisa? Então assim, eu fico me perguntando por que a Natália faz isso, algo que vai muito além do que é a obrigação dela como professora. E a única resposta que eu encontro é paixão, né? Quando a gente ama alguma coisa, se deixarem a gente fala horas a fio, dias, meses sobre aquilo. E a Natália leva a harmonização dessa forma. Ela nunca entrega com uma carga, como se aquilo fosse pesado, um trabalho. Aquilo parece se fazer parte dela mesmo. A gente vê paixão nos olhos dela quando ela fala de harmonização orofacial. Então aquilo para ela é muito natural. Eu costumo dizer que a Natália é o Google da Hoff. Quando você não sabe alguma coisa, tem alguma dúvida, fala com a Natália que ela sabe, que se ela pudesse ela pegava até na sua mão para ajudar. Então ela é esse tipo de pessoa, apaixonada. Ela é totalmente apaixonada pelo que faz. A gente percebe isso nela. E é nesse tipo de profissional e nesse tipo de ser humano que eu pretendo me espelhar, que eu pretendo me inspirar e seguir os passos pelo resto da minha carreira. E é isso. Um beijo. E aí E aí E aí